Pedião pela rua, nem tirava toda a roupa Cozinha em carro a tua, só conversa com a fiesta Contessa pra nós, pra mim você tá certo, eu tá errada Não adiantou insistir, o próprio seu pensamento Não tem mais malabras portas, não tem mais Já nasceram todas as lotas, foi? Não tem mais malabras portas, não tem mais Já nasceram todas as lotas, não tem mais Sai do show! Que no rale rola, tem amor de Deus, que sabe que sai da casa Tomara! 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 Que no rale rola, tem amor de Deus, que sabe que sai da casa Tomara! 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 Eu queria que chegasse, acabaram meu peito Morando de Deus, aí eu me estresse também Harmonendo o corpo em troço pra me conquistar Tomara! Eu não queria que chegasse, já sentava meu peito Eu queria que eu não vou, eu não me engano Eu queria que eu não vou, eu não me engano Eu queria que eu não vou, eu não me engano Meumel! De velas pro ator, não de cabeça pra baixo Troquei os Hybrid pelas mãos, aqui o buraco é drop De velas pro ator, não de cabeça pra baixo Likei osvic p przykład pelas mãos.. Linda-o Linda-o Tchau! Essa dor é a cura da cura de uma quinta Tem coisas que eu tomo hoje Na versão que era só e somente a branca Começar por isso Se na hora de eu não vou ter tomada Se o rádio roda tenha muito mais que só ele sai para Toma, 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 toma Ele sai, ele sai, ele sai, ele sai, sai, sai Ele sai, ele sai, ele sai, ele sai, sai, sai Eu queria que chegasse só para um bebê A luta da bizarria que as coisas formou A vida do corpo interesse para me conquistar Eu queria que chegasse só se não me lembrei Faz um carinho com a boca no mamilo também Aquela pegada tão mascosa faz delirar Eu vou passando os caminhos Minha mente abaixo da serpente E se tiver de dança E eu vou andar com o dente A luta do corpo A luta da sangue, a luta do corpo Minha mente abaixo da serpente E se tiver de dança E eu vou andar com o dente A luta do corpo Eu vou andar com o dente Aí, toma, 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 toma Emindade se volvendo Enquisiña, obc fine de thornos Eu vou andar com o dente E eu vou andar com o dente Toma, toma, toma pra você, isso é pra você